olha aqui que lindo bom bom dia povo estamos aqui nesse momento flagando o saguinzinho né estão tudo com fome gente que acontece é assim na cidade venha chegue vem aqui rapaz venha rapaz vou aproximar mais vocês aqui da câmara né vem aqui rapaz olha olha eles aqui olha eles aqui onde eles estão gente olha que legal né legal pequeninho vídeo curtinho para vocês ver esses bichinhos aqui opa rapaz vem aqui venha rapaz toma toma comida banana venha tá com medo rapaz vem aqui vou mexer com você não é legal pessoal se inscreve aí nosso canal dá o like aí pra gente compartilhe nosso vídeo é que legal né gente bichinho isso aqui eles vivem na mata né gente mas eles estão destruindo né você vê muitos muitas cidades aí destruindo mato para fazer de casa tudo e os bichinhos agora estão rodando assim na cidade né é a procura de alimento olha vem aqui rapaz e rapaz vem aqui rapaz chega olha onde ele tá entrando ali gente olha metendo a cara ali ali no purão da casa no quintal ali tá vendo vem aqui vem aqui chiquinho chega rapaz vem aqui gente ó vem que legal né pequeno vídeo aí para vocês que acompanham o nosso canal curtinho né isso aí opa ele pulou ali né é isso aí gente daqui a pouquinho a gente volta vamos pegar uma banana aqui para eles para ver o que é como é a reação dele com uma banana daqui a pouco a gente volta olha aqui rapaziada ele escorreu onde eles estão agora ele sobra olha aqui onde é que ele tá olha aí tá vendo aí olha isso aqui eu ofereci uma banana aqui para ele vem aí rapaz chiquinho toma banana vem rapaz lá vai ele vou deixar aqui é isso aí pessoal pequeno vídeo para vocês inscreve nosso canal dá o like mostrando aqui essa linda paisagem aqui do bairro fernando para vocês os gado aqui esse gado é do jota viu gente olha o jota tá milionário né é isso aí gente fica por aí e já fui vamos que vamos seja bem vindo a mais um vídeo né jota nós estamos aqui agora chegando aqui no espetinho aju né jota vamos mostrar né o espetinho aju para você que está fora aí de apropriar né que sempre quer seguir a gente aí né e passar um final de semana legal aí nosso amigo corrente já pulou gente olha já pulou do barco já está aqui aí corrente é isso aí jota tem som lá dentro tem som eita não é não vai dar né jota é vamos fazer até aqui por baixo vamos mostrar aqui jota vamos mostrar aqui um pouquinho nosso amigo cabrinha como foi o passeio beleza foi top foi top obrigado viu só dois desses eita que bom né gente que legal é isso aí gente é isso aí gente nós vamos que vamos mostrando aqui para vocês né vamos entrar aqui e vamos mostrar o aqui gente flutuante aqui né barco muito legal isso você que está aí fora de sergipe né quer vir passar um domingo bem legal é só vir aqui no espetinho aju né olha que legal gente tem uma área muito boa aqui ó tá vendo aí área área muito legal aqui para você vir com sua família para cá passar um domingo maravilhoso né jota e jota já sentou aqui foi jota já sentei ah tá escuro né tá escuro mas é bom né e mostra aí a palhocinha com ueda a palhocinha legal aqui ó isso vamos que vamos né jota vamos dar um rolê mais por aí vamos estamos aqui no espetinho aju né ó o vigia aqui corrente epa vamos que vamos jota isso vamos andando né o jota e o seu cajado vamos mostrar aqui para vocês né isso que legal isso aqui né gente muito legal tá vendo aqui ó flutuante isso vamos andando né jota o banco né é isso aqui para você descer aqui para bem com sua família uma curtiçãozinha bem legal né isso vamos que vamos né jota né vamos que vamos jota vamos andando jota estamos aqui né isso no espetinho azul aju aju né jota isso já está chovendo por aqui e isso tem coisas aqui por baixo né jota é aqui tá vendo aí olha aqui a gente mostrar aqui para você olha isso aqui gente olha é aqui impropriar viu é aqui impropriar isso aqui ó olha que legal gente olha aí espetinho aju né você quer passar um final de semana aqui tomando sua cervejinha agora não é só vir até aqui né jota tem a imagem do cristo aqui isso né muito bem é verdade legal né jota vou mostrar aqui mais um pouco né vamos que vamos olha aqui gente olha tá vendo aqui na beira de rio aqui tá vendo o pessoal pescando né e vamos que vamos né jota vamos que vamos amassar aqui um pouquinho é tá vendo aí isso muito bom né jota é a cadeira aqui para você se sentar olha aqui a tartazinha quem gosta de tomar uma cerejinha na taça vamos né jota isso isso que legal isso vamos finalizar jota vamos aí vamos lá finaliza finaliza aqui agora isso vamos que vamos é vamos lá então vamos ficando por aqui e já fui